O deslocamento de uma nova frente fria vai provocar chuva em algumas regiões do estado. O dia começa com tempo firme na maior parte do território, mas ao longo da tarde a nebulosidade aumenta e provoca chuva principalmente na metade leste. Chove no decorrer do dia em Porto Alegre na região metropolitana, máxima de 26 graus. Pancadas de chuva também no sul do estado. O dia começa com 18 graus em Rio Grande. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, a nebulosidade avança ao longo do dia, máxima de 23. Já na região central e na fronteira oeste, o sol aparece entre nuvens. Faz 26 graus em Cachoeira do Sul e 30 graus.